Aproveitando o início da estação do frio, a Biblioteca Pública Municipal e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizam durante os meses de julho e agosto uma exposição com sugestões de livros para aquecer ainda mais o inverno de seus leitores. A exposição disponibiliza livros de diversos gêneros e tem como tema leituras para aquecer, aqueça seu inverno com nossas dicas de leitura. A exposição pode ser conferida de segunda a quinta-feira das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, às sextas-feiras das 8 da manhã às 5 da tarde e ainda aos sábados pela manhã das 8 e meia às 11 e meia. A Secultur realiza hoje e amanhã o evento Um Dia com o Cadastur, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Sul através da Diretoria de Relações com o Mercado e Parcerias. O objetivo do evento é reunir empresas e profissionais do ramo turístico. A iniciativa pretende esclarecer aos empresários sobre as funções de cadastramento, classificação, controle e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos. Agora você acompanha o comentário do presidente da OAB Elajado, Edson Kober. Pois é, Rita. O velho mundo está em ebulição. Protestos e mais protestos e o que espanta é que este surge justamente em território que sempre ousamos chamar de mundo desenvolvido. Do mundo consolidado, do mundo que sempre nos serviu de espelho para sustentar nossas teorias ou ilusões. A crise pela qual a humanidade está passando não é qualquer crise. Por mais que setores da comunidade internacional tentem maquiar suas razões, não tenho dúvidas que esta é profundamente estrutural. E a tendência é seu agravamento. A crise é do sistema capitalista e nem seus velhos ideólogos conseguem achar a porta de saída. O sistema vai necessitar de remédios abrangentes para mudar isto que aí está. Caso contrário, será difícil uma saída viável para a humanidade. Crise estrutural necessita de mudança estrutural. E a crise, porque passa o capitalismo nesse momento, deve ser avaliada de forma adequada, sem paixões ideológicas, identificando quais as raízes, pois sem isto estaremos trilhando o caminho do caos. Esta crise não é atual. Vem sendo empurrada com a barriga pelo menos desde o ano de 70. Mas todas as crises que a humanidade passou, sempre se procurou achar culpados paliativos. Porém, o mundo foi andando, se arrastando, chegando à explosão que vive agora. A crise que aí está não está acontecendo somente em um ramo da produção, ou estritamente financeira. Ela engloba quase todos os setores da sociedade, se reproduz de forma contínua e parece não ser cíclica. Mesmo na encruzilhada, creio que ainda devemos ser embalados pela esperança. Esta não pode sucumbir. O retrato que aí está não foi criado por nós, pobres mortais. Foi pelos chamados de homens de visão, que inclusive muitas homenagens receberam. A história já tentou várias soluções, como a social-democracia, o socialismo, o estado de bem-estar social, o neoliberalismo. Todas essas tentativas fracassaram. Por isso, é preciso criarmos um sistema novo, baseado em valores, ética, justiça e igualdade para todos. Identificado com as necessidades do humano, no seu sentido pleno. É preciso deslitimar lucros para poucos e exploração de muitos. É de uma outra cultura que estou falando. É uma utopia, mas é necessário. Até a semana que vem. Obrigada, Edson. E até a próxima semana. E depois de participar de um concurso nacional de histórias, o jornalista Tiago Stirmer, de Arroio do Meio, foi um dos gaúchos selecionados para transformar a sua história em filme. O documentário Loucos por Bocha, que retrata a paixão dos arroio-meenses pelo esporte, será apresentado neste sábado na Rua de Eventos, junto ao calçadão da Praça Flores da Cunha, em Arroio do Meio. A exibição começa às 19 horas. O repórter Carlos Volk conversou pessoalmente com o jornalista e traz mais informações. A exibição começa às 19 horas. A exibição começa às 19 horas. A exibição começa às 19 horas. Parabéns pelo trabalho do Tiago. E nós encerramos o Informativo Notícias de hoje com imagens do documentário Loucos por Bocha. Lembrando que depois da exibição em Arroio do Meio, o documentário deve começar a ser apresentado em festivais de cinema pelo Brasil. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. E aí Opa! Opa! É agora! É agora! É daí a morte! É aí a morte! Cai! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara, quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovale. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar.